A teoria das indústrias brasileiras reduziu ou parou completamente a produção por causa da crise do coronavírus. Pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, feita entre os dias 1º e 14 de abril, mostrou também que o setor de vestuário foi o mais atingido. A pesquisa ouviu 1.740 empresas em todo o país, entre pequenas, médias e grandes indústrias. 76% das indústrias consultadas relataram que reduziram ou paralisaram a produção por causa das medidas restritivas para combate à covid-19. A pesquisa mostra ainda que os três setores que registraram maior queda nas vendas por causa do coronavírus foram os de vestuário, calçados e móveis. A crise do coronavírus também provocou outros problemas. 70% das indústrias relataram queda no faturamento, 59% apontaram dificuldade para cumprir pagamentos, 45% enfrentava inadimplência de clientes e 44% informaram que os clientes cancelaram as compras. 22% apontaram maior dificuldade para obter crédito e 21% relataram falta de insumos para produção. Com relação aos funcionários, o home office foi adotado por 61% das empresas, a concessão de férias para parte dos empregados por 50% e o afastamento de empregados do grupo de risco por 65%. Acesse o nosso site www.fema.org.br